Não adianta a gente reclamar de um desentário de um governo vagabundo, lixo Explorando o povo, sabe por quê? Porque vocês vão editar a matéria Vocês são de uma TV vagabunda chamada TV Globo Vocês não tem coragem de postar o que eu tô falando Ah, já virou a costa, prontinho de merda Tem que filmar De falar, de colocar na TV o que eu tô falando Nós estamos sendo explorados por um governo vagabundo Governo comunista de merda Você é macho de ponhal o que eu tô falando? Não é, né? Macho ruim bonito, sai aqui na flera, vai Ah, pau no cu TV de merda TV Globo é lixo Lixo Tem que escutar as verdades Isso aí